Fala galera, aqui quem fala é o Arcângel BR do clan Serial Killers e trazendo aqui para vocês hoje, acho que é um vídeo esperado por muitos, desde o ano passado, acho que desde, sei lá, fevereiro do ano passado que eu estava pedindo já, e resolvemos fazer de novo esse ano, em janeiro também. Então, agora em janeiro de 2013, teremos a seletiva do clan Serial Killers, ela vai rolar no PS3, nós estamos na Playstation Network, nós estamos na Xbox Live para valer, no PC, então vai ser no PS3, vão ser nos dias 11, 12, 13 e 19 de janeiro, então serão 4 dias de seletiva. Pretendemos começar por volta de 1 hora da tarde, todos os dias, e ir até mais ou menos umas 9, 10 horas da noite no máximo, cada dia do seletivo. Estaremos recrutando jogadores para competitivo, então será no Black Ops 2, será nas modalidades Capture the Flag, Search and Destroy e Hard Point, que é a modalidade nova competitiva do Black Ops 2. Deixa eu ver o que mais posso falar para vocês, para vocês se inscreverem é bem fácil, se vocês adicionarem a conta SK Underline Seletiva 2013, ela vai na descrição do vídeo. Caso essa conta lote, a gente vai criar outras contas, por exemplo, SK Underline Seletiva 2013 e assim por diante. Então, à medida que for lotando, eu vou postando um vídeo ou mesmo uma anotação aqui nesse vídeo, na parte de baixo, aqui nos comentários, as outras contas para vocês irem adicionando. Para ter um controle maior, eu vou postar sempre lotar uma conta para criar uma nova. Então, para não ficar tudo perdido, uma conta com 70 membros, outra com 80, outra com 20, outra com 100, então eu vou criar a partir de lotar anterior, criar-se uma nova. Vocês serão chamados desde a 1 hora da tarde, quem está inscrito na seletiva. Eu vou estar logado em uma conta, o BK VAT está em outra, aí outro player SK VAT está em outra, essas contas de seletiva. E nós vamos entrando em cada sala e vamos invitando vocês para essa sala. Invitou, estamos com 8 players na sala? Fecha a sala, ficam somente os SK que vão avaliar vocês, pode ser o Bancolander e Hyper, pode ser o Iago e o Fezinho, pode ser o Pedro e o Apple, não sei. E vou decidir ainda quais são as duplas, ou trios, ou quartetos que vão cuidar de cada sala. Depois disso, eu saio da sala, chamo o outro de outra sala e assim por diante. Eu vou ficar responsável por uma sala também, quando eu concluir isso, eu vou ficar parado em uma sala também para avaliar. Eu, o BK e mesmo quem estiver nas contas da seletiva. Uma coisa que nós pretendemos, nós não temos um número mínimo para aceitar por dia em seletivo. Então, por exemplo, se você está naquela sala, pode ser que todos passem, como pode ser que ninguém daquela sala passe. Então, nós não temos cota nenhuma, não estabelecer um mínimo de aceitação por dia. Então, pode ser que num dia, tem 500 pessoas que se inscreveram, 400 já são eliminadas, por exemplo. Então, é uma vacina seletiva bem rígida, bem difícil. Por sala, as três modalidades vão ser um CTF, um Search e um Hardpoint. Em mapas diferentes. E por dia, isso é seletiva, por etapa, por assim dizer, porque no mesmo dia talvez role mais de uma etapa mais para frente. No primeiro dia, provavelmente, vai ser uma etapa só. No segundo dia também, no terceiro e no quarto, pode ser que role mais de uma etapa. Provavelmente, vão rolar mais de uma etapa, mais de uma eliminatória. Então, quando tiver mais de uma eliminatória, mais de uma etapa, vão rolar no mapa diferente. Vai sempre ter essas modalidades, tá bom? Só lembrando que vão ser o competitivo 4x4, com um novo modelo, por assim dizer, né? Porque agora é com o Scorestreaks, vale mais Perks. Então, vai ser mais ou menos as regras da Cyber Gamers. Então, eu vou deixar também no link do vídeo aqui, as regras da Cyber Gamers. E lá vocês vão ver quais são os mapas, o que é bonito, o que não é e assim por diante, tudo bem? Não esperamos, mesmo que tenham 100 inscritos, 1000 inscritos, 1 milhão de inscritos. Nós vamos aceitar somente 2 players aqui no SK. Então, vai ser bem rígido, vai ser uma boa peneira. Vamos selecionar muito bem. Então, serão no máximo 2 jogadores. Aí vocês me perguntam, ah, mas e por exemplo, se tiverem 3 jogadores monstros? Pode ser 53? Não sei, talvez. Pode ser 54? Não, jamais. Não vai entrar mais do que 3, no máximo, estourando. E o cara tem que ser o nível de um febiróx, um cocolander da vida, para ser o terceiro membro. Então, realmente vai ser algo difícil. Talvez seja a seletiva bem mais difícil do que a do ano passado. Vai ser muito concorrida. E aguardo todos vocês lá. Só para ler, que vamos ter live stream da seletiva. O Germano vai estar fazendo a live stream. O canal dele vai estar na descrição do vídeo aqui também. E, se vocês tiverem qualquer dúvidas, postem aqui nos comentários. Que as mais interessantes, que eu venho ficar com a galera, está mais em dúvida mesmo. Eu vou postar um FAQ, tá? Respondendo essas perguntas. E outras perguntas vocês podem fazer também na fanpage de SK, que está na descrição. E na minha fanpage também, as duas são do Facebook. Vocês podem perguntar lá, que a gente vai estar respondendo na medida do possível a todos. Beleza, galera? Então é isso aí. Se gostaram desse vídeo, cliquem no gostei, favoritem. Se inscrevam no nosso canal aqui em cima. E é isso aí. Aguardo vocês na seletiva. E é isso aí, galera. Valeu, falou e abraço.